Salve galera, beleza? Irailo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito, mas muito bem-vindos Mais um vídeo aqui, neste humilde canal No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ame, Ame Digital, ela que era, eu falo era, do verbo não, é mais Uma das melhores carteiras de pagamentos que tinha ultimamente Quando eu falo das melhores, eu falo na questão de taxa de juros para pagamentos de boletos Isso pode estar mudando porque desde o último dia 27, dia 27 de abril, eles anunciaram que vão aumentar essa taxa Então se é importante para você ser relevante essa informação, se você não sabia dessa informação Peço que você permaneça neste vídeo até o final, até o final deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e bora as informações Bom pessoal, vamos às informações Ame Digital, a conta digital, a carteira de pagamentos das lojas americanas Ela vai aumentar a taxa para pagamentos de boletos Não sei se vocês sabiam, mas se vocês não sabiam, esse é um dos meus trabalhos Informar você que sempre nos assiste, tá? Vale lembrar que a taxa antiga era 2.49% E sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, era uma das melhores que tinha no mercado Conforme vocês viram no ano 2022 O PicPay aumentou taxa O RecargaPay aumentou taxa O Mercado Pago aumentou taxa E a Ame Digital, ela continuava com uma taxa aí bem bacana Bem plausível, muito boa Para os seus clientes Porém, mesmo com as limitações impostas pela empresa Desde o ano passado a Ame tem mudado as regras do jogo Na maioria das vezes sem aviso breve Nem avisa os seus clientes O que eu acho uma falta de respeito Uma puta falta de respeito Se você tem os seus clientes O mais plausível era você mandar um e-mail Se o cliente não abre a sua caixa de e-mail De vez em quando para dar uma analisada Para dar uma saia piada Como diz aqui no Goiás e em Minas Gerais Aí é o problema do cliente Mas é uma puta sacanagem Não avisar os seus clientes dessa mudança De taxa Esse aumento de taxa aí Por parte de algumas instituições no Brasil Galera, olha só Não se preocupe Porque hoje eu estou gravando 14 de maio E segundo a própria Ame Digital Essas mudanças Segundo o regulamento Só vão começar a avogar A partir do dia 22 de maio de 2023 Ou seja, eu estou gravando hoje Domingo, dia 14 Basicamente daqui a uma semana Daqui a oito dias Entra em vigor E eles vão começar a cobrar Uma nova taxa Lá no aplicativo do Ame Digital Talvez muitos de vocês Que utilizam o Ame Digital Ainda não perceberam Porque ainda não mudou Mas a partir do próximo dia 22 de hoje Que eu estou gravando Até dia 22 de maio Eles vão estar fazendo essa modificação Então aproveite para utilizar Enquanto ainda está em 2,49% A cobrança Outra coisa muito importante É que lá no aplicativo Só retratando aqui No aplicativo Aparece a nova taxa Eu falei algo ali E ficou um tanto confuso Eu vou explicar No aplicativo Já aparece a nova taxa Mas só que quando você vai fazer Ali a sua transação Realizar o seu pagamento Ainda é cobrada a taxa antiga O que eu quis dizer anteriormente É que somente a partir de 22 de maio A taxa nova vai começar a avogar E a partir desse momento A partir de 22 de maio Da meia noite Do 22 de maio Quando você fizer algum tipo de pagamento Já será cobrada a nova taxa Apesar de que ela já aparece No aplicativo Porém ainda é cobrada A taxa antiga E eu estou falando isso Para você dar uma conferida aí Se você tem o aplicativo Da AME Digital Gente, olha só A nova taxa para pagamento De boleto com cartão de crédito É 3,49% Ou seja, ela aumentou 1 ponto 1% na realidade Então a taxa antiga Era 2,49% E a nova taxa Que vai começar a avogar A partir de 22 de maio É 3,49% Isso para pagamento de boleto Com cartão de crédito A taxa para parcelamento É 3,49% Mais 3,49% Por parcela Então preste atenção Porque a taxa de parcelamento Agora pode não ser Algo tão bacana assim Pode ter 3,49% Mais 3,49% Por cada parcela Então pode ficar algo muito caro Então pode ficar algo muito caro E na Uro Explique Vamos lá Vamos supor que você faz uma compra De 100 reais 100 reais 3,49% é o que? 3,49% Aí você parcela Em 3 vezes Então a cada parcela Que você fazer o parcelamento É mais 3,49% Do valor total Entendeu? Então são 3,49% Mais 3,49% Mais 3,49% E isso no final das contas Dependendo do valor Que você fizer O parcelamento E o número de parcelas Pode sair Pode te custar o olho na cara Eu estou utilizando aqui No caso Um valor Michuruca De 100 reais Mas se esse valor Vai para mil reais Já fica mais alto Então Você deve colocar Tudo isso daí Na caneta Para que depois Não venha um arrependimento Estar utilizando o cartão de crédito Desse tipo de carteira De pagamento Vou colocar uma imagem Para vocês Onde foram feitas A simulação A gente fez a simulação E vai aparecer aí Condições de pagamento Sem taxas Pagando com saldo É mais interessante Que você for pagar Coloque o saldo Lá na carteira Pague no cartão de crédito Com taxa de apenas 3,49% Eles colocam ainda 3 pontos Apenas 3,49% Parcelamento Com taxa de 3,49% Mais 3,49% Por parcela Saldo de cashback Pode ser usado Se sua conta Tiver esse benefício Aí tem aqui embaixo Ah Boletos de apps De pagamentos E fatura De cartão de crédito Não são aceitos Na AMI Beleza E tem aqui Entendi E ver limites E condições Isso aqui é uma simulação Que a gente fez Do outro lado Tem limites E condições Posso pagar contas Com meu saldo Você clica E dá uma olhada Posso pagar minha conta Com meu cartão de crédito E você clica E dá uma olhada Aí aqui tem Tem taxa Para pagar a conta Sim A partir do dia 22 De maio de 2023 Essas serão as taxas Ao pagar as suas contas Na AMI Pagando com saldo Sem taxas Pagando com cartão de crédito 3,49% Sobre o valor do pagamento Se for parcelar A taxa é de 3,49% ao mês Sobre cada parcela Caso esteja pagando Contas de casa Água, gás Energia, internet Telefone fixo Celular E TV a cabo Ou tributos Impostos Multas IPTU DAF E GRU Via saldo Atende-se a pagar Um dia antes do vencimento Para não correr o risco De gerar Acréscimo de juros E multa Nas próximas Faturas E tem outras opções Que você pode Porque não consigo pagar Minha conta E quais são os limites De pagamento por conta Posso pagar minhas contas Com meu saldo de cashback Existem limites Para pagar Com saldo de cashback Para caçador E super caçador E tem todas as opções Você pode dar uma conferida Fazendo uma simulação De pagamento Dentro do seu aplicativo Do AMI Digital Caso você seja Um cliente Do AMI Digital E aí Deixa a sua opinião Sobre o que você acha Vale a pena Ou não vale a pena Utilizar o AMI Digital Você utiliza o AMI Digital Deixa nos comentários Para que a gente possa Resenhar Eu fico por aqui E até o próximo vídeo Tchau Fui Beijo